Beleza galera, queria aproveitar aqui um trabalho simples e rápido que eu vou fazer e dar algumas dicas para vocês. Amassada em porta é o que a gente mais costuma fazer, então eu preciso ganhar tempo evitando montagem e desmontagem. Utilizei aqui uma cunha para fazer a abertura do espaço, um protetor de vidro e com essa alavanca de número 16 eu consigo executar o trabalho de forma bem simples e rápida.